Música Música Boa noite aos presentes e aos internautas. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa Café Filosófico. É um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje damos continuidade ao módulo do mês de maio, Como a Internet está Mudando as Nossas Vidas, que tem por curadoria o sociólogo Bernardo Sorge. Neste módulo estamos refletindo sobre as mudanças que a internet trouxe para a nossa vida, alterando as nossas rotinas e nosso dia a dia. Vamos pensar as relações entre internet, educação, economia, política e a vida cotidiana. No programa de hoje teremos o professor Gilson Schwartz, falando sobre o tema internet e economia. Gilson Schwartz é economista, sociólogo, jornalista e professor da ECA USP, onde coordena os grupos de pesquisa Economia e Cidade do Conhecimento. É colunista da revista Próxima e blogueiro da revista Exame. Após o encontro, o convidado vai responder as perguntas do público, ou, portanto, vão pensando nisso, desliguem os seus celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco o convidado da noite. Vamos receber com aplauso de boas-vindas. Por favor, Gilson Schwartz. Ah, não é no piano, é aqui. Boa noite, boa noite. Como é que está o som? Está bom o som? Quem está agora conectado, plugado aqui? Com internet, celular, tablets. Tem alguém aqui? Mas a gente tem gente acompanhando pela internet. A ideia de que a internet é feita nas nossas vidas, transformou as nossas vidas, ela hoje quase que é uma questão ao contrário. Quer dizer, a internet já se tornou algo tão presente, tão cotidiano para um número muito grande, muito expressivo de pessoas, que a gente agora começa a ter que fazer a pergunta oposta. Como é que as nossas vidas vão alterar a internet, vão impactar a internet? E eu acho que passar de uma questão para a outra, como é que a gente responde, recebe, reage a essa transformação, para uma atitude em que nós, de fato, temos uma capacidade de alterar, de impactar, de influenciar essa internet, eu diria que é o grande desafio. Como a internet afetou as nossas vidas, está afetando as nossas vidas, é avassalador. E muito rápido, muito acelerado. A gente sabe que a internet tem o quê? 15, 20 anos de existência, vamos dizer assim, para os leigos, para os cidadãos comuns do mundo. E a realidade é que, em um intervalo tão curto, já está todo mundo carregando a internet no bolso. A internet já entra em uma série de outras interfaces, que não o computador. O telefone virou internet, a televisão está virando a internet. Quer dizer, a internet se espalha pelo pagamento de impostos, enfim, tudo, tudo está se digitalizando. Então, a pergunta realmente é como que nós, de novo, diante de uma mudança tecnológica, teremos ou não a capacidade de afetar essa mudança, de influenciar essa mudança. Essa é a grande questão que eu gostaria de colocar. Quer dizer, eu acho que, para todo mundo, é mais ou menos óbvio que a gente está completamente conectado, que é impossível já viver sem essas conexões. Então, a pergunta é, será que esse mundo que está surgindo é apenas o mundo anterior? Plugado, digitalizado, eletrônico, ou algo novo realmente pode ainda acontecer? Eu acho que tanto as pessoas mais velhas quanto os mais jovens encontram, cada uma dessas pessoas, uma forma de estabelecer esse vínculo. Mas, em que medida a gente está tomando nas nossas próprias mãos essa responsabilidade, essa capacidade de empreender a internet, de fazer a internet, em vez de ser feito pela internet? Que existe essa possibilidade, acho que ela existe. Ela não é tão evidente, mas há alguns sintomas, alguns sinais de que existe essa possibilidade de a gente transformar a tecnologia, em vez de ser simplesmente transformado para a tecnologia. Essa chance, ela aparece aqui e ali, não é muito frequente, mas há alguns sintomas de que poderia, de fato, acontecer uma revolução econômica, cultural, até na área da política, na área dos direitos, dos direitos humanos, poderia acontecer. Quais são os exemplos? Como que a economia aumenta ou diminui, amplia ou fecha essa perspectiva de a gente se tornar dono da internet? O ponto de partida, eu acho que, um pouco a percepção que a gente tem, é que realmente a nossa vida está sendo transformada, a gente está sendo arrastado, está sendo carregado. Então, eu acho que é um primeiro momento aqui. Hoje, eu queria examinar, levantar a bola, onde a gente transforma, onde a gente é transformado. Qual é a diferença? Onde é que está realmente a diferença entre ser transformado e transformar? Do ponto de vista, em primeiro lugar, econômico. se a gente pensar na história das tecnologias, na história econômica, em geral, eu acho que a regra é essa, quando surge uma tecnologia, essa tecnologia transforma tudo e acaba levando mesmo de cambulhada, como uma enxurrada, a vida das pessoas. Então, a gente, se for observar o que foram as tecnologias, desde a... vamos pegar e... não ir tão longe, mas vamos pegar aqui desde a época moderna, da idade moderna, as navegações, todo esse sistema colonial que se estabelece a partir de um domínio de uma tecnologia bastante poderosa, um conjunto de tecnologias bastante poderosa que permitiu, então, esse conjunto, esse pacote, uma espécie de um ecossistema da época das navegações, permitiu essa expansão, um sistema colonial, todo um sistema de dominação. é muito claro como essas tecnologias surgem, dissolvem as relações de poder anteriores e instauram uma nova ordem. Grandes transformações tecnológicas aconteceram exatamente com essa característica. Ela vem quase que arrebentando com o mundo antigo e criando uma nova realidade onde as pessoas ou se adaptam ou perecem. Não há muita opção. Ninguém poderia discutir quando houve, por exemplo, a difusão da eletricidade, e aqui é um tema bastante pertinente, ninguém ia ficar discutindo se queria ou não ter luz elétrica. Quer dizer, simplesmente, luz elétrica. Aqui vamos nós. Química, eletrônica, transportes, aviação, são transformações tecnológicas com uma característica em todas elas, em vários momentos da história, com uma característica muito clara que é essa de levar de cambulhada, que leva a essa questão. Então, e agora? Como será que essa tecnologia vai nos levar de cambulhada, vai nos levar de roldão? Afinal, sempre foi assim. A tecnologia vem e altera, destrói e cria uma nova ordem a qual todo mundo tem que se adaptar de uma maneira praticamente compulsória, determinista. Não tem muita opção. a não ser aquelas tendências fundamentalistas, que são, sei lá, contra a transfusão de sangue ou contra o uso da medicina alopata, da medicina tal como a gente conhece, industrializada, tecnológica. Se não for uma opção ideológica ou religiosa, simplesmente não há opção. E a tecnologia que precedeu a internet ou as várias ondas de mudança tecnológica que precederam a internet sempre tiveram essa característica. onde surge com a internet a possibilidade de ser diferente? De, pela primeira vez, na minha opinião, pela primeira vez na história da tecnologia, a coisa poder se passar de outra forma. É verdade que, por enquanto, a gente não tem muito claro que exista essa opção. Tanto é que o nosso primeiro impulso é pensar, bom, eu me rendo. Eu me rendo ao e-mail, eu me rendo ao celular, eu me rendo à internet, eu me rendo ao Facebook, eu me rendo à TV digital, que vai ser a convergência de tudo isso na televisão. A primeira sensação, a primeira impressão e até o impulso nosso é, bom, não dá para resistir, eu vou ter que me integrar, vou ter que me incluir nessa ordem, porque, se não for assim, eu não trabalho, eu não tenho amigos, daqui a pouco eu nem consigo trazer comida para dentro de casa. Mas, onde que haveria uma possibilidade de ser diferente dessa vez? Será que é realmente possível? Onde que eu vou buscar um elemento para entender se é possível ou não que exista essa diferença? Bom, então, aí vou tirar do bolso, do coletor, sem colete, vou tirar aqui do bolso, do paletor, uma orientação, um critério, alguma coisa que me permita, como economista, como alguém que está estudando já há algum tempo, processos produtivos, processos de transformação tecnológica, financeira, comercial, onde que eu vou buscar essa chave que me permita ler no que aparentemente, e de forma bastante generalizada, é um determinismo, como é que, que chave que eu viro para que esse determinismo nos coloque em outra trajetória, que não seja a de se render a uma tecnologia e sim a de reinventar a própria tecnologia na medida em que ela vai acontecendo. Onde eu vou buscar essa chave? Então, eu vou buscar nos primórdios, nas discussões mais antigas, originárias, sobre valor. Afinal, o que gera valor? O que faz alguma coisa ter valor? E quando a gente é levado assim de roldão, quando a gente fala em determinismo, basicamente está dizendo que tem algo contra o qual eu não posso me colocar. e em economia isso é muito forte. Quer dizer, eu vou ao supermercado, não adianta eu declamar um poema para o caixa. Ele quer dinheiro, cartão, cheque, cheque praticamente não existe mais, cheque é uma coisa do tempo do CD, do DVD. Hoje em dia, no cartão, é dinheiro de plástico, daqui a pouco, pelo celular, não tem muita opção. A economia é esse domínio da nossa existência, onde a sensação de que está tudo determinado, mecanicamente, de uma forma que o indivíduo praticamente não tem escolha, embora se fale muito que é o mundo das escolhas, mas é o seguinte, ou tem dinheiro ou não tem. Você vai poder escolher muito se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você pode declamar um poema para o caixa do supermercado, mas não vai fazer a menor diferença. Você passa realmente a ser um cidadão, economicamente falando, a partir do momento que você tem caixa, você tem capacidade de exercer a sua cidadania econômica, você tem um poder aquisitivo, você tem dinheiro. Então, eu retomo a discussão sobre qual o potencial de liberdade, de emancipação, de criatividade, de levar, em vez de ser levado pela internet, eu coloco essa questão exatamente ao lado dessa, que é tão essencial quando a gente fala de economia, o que é o dinheiro. se eu puder encontrar na internet alguma coisa que transforma a existência, o conceito, a definição, o funcionamento do próprio dinheiro, aí eu acho que a gente começa a abrir uma fresta, começa a abrir uma janelinha, um caminho aqui fora desse determinismo econômico que diz, olha, ou tem ou não tem, quem é proprietário, quem é dono, quem tem caixa, é dono de si, pode tomar decisões, quem não tem, que Deus os proteja ou nos proteja quando a gente não tem dinheiro. Será que a internet, será que toda essa revolução tecnológica, além de todos os impactos que a gente já sabe, de A a Z, do neném à terceira idade, mas, e o dinheiro? Alguma coisa muda na realidade da nossa economia, pensando que a economia em primeiro lugar é a nossa relação com o dinheiro? Alguma coisa muda nisso com a internet? Se mudar, eu aceito inverter a equação, dizer, opa, então aqui a gente vai poder começar uma nova era, um novo sistema, um novo modelo, alguns dizem um novo paradigma. Se não mudar a maneira como a gente entende, mexe e acessa dinheiro, aí realmente quem tiver dinheiro vai comprar banda larga, vai assistir tudo o que quiser, é aquela maravilha que a gente sempre vê nas propagandas, os pacotes, os combos, e a pessoa se transporta para um mundo maravilhoso de fantasias, milhões de opções, milhões de canais para ver tudo, para assistir tudo, para ler tudo, etc. E o dinheiro? Muda ou não muda? Bom, essa era a provocação inicial. Quer dizer, estou acendendo o fogo perguntando, na transformação contemporânea que a internet promove, se eu quero pensar o impacto na economia, na maneira como a gente vive a satisfação das nossas necessidades, nessa transformação, nessa relação entre a internet e a economia, o dinheiro muda? Vamos pensar um pouquinho nisso, cada um de vocês, a relação de vocês com o dinheiro, será que mudou alguma coisa depois que vocês passaram a vivenciar, consumir a internet? Será que as empresas e os governos também sofreram alguma transformação do ponto de vista do que se define como dinheiro, circulação de dinheiro, crédito, financiamento? E se mudou, se há indícios de que essa é uma mudança possível, de onde vem? Também não vamos agora atribuir à internet um poder mágico. De repente, a internet veio e mudou o dinheiro. Não é mais como era antigamente, agora o dinheiro é eletrônico. Ok, esse é um começo para a resposta dessa pergunta. Evidente, como eu disse, não se usa mais cheque, é cada vez menos seguro andar com dinheiro no bolso, você está sempre com o cartão e uns trocados, mas é um dinheiro de plástico ou é um dinheiro eletrônico? Ok, isso aí é evidente, é óbvio, está a luz do dia, se percebe. Mas o que realmente no mecanismo da existência do próprio dinheiro é alterado quando surge a internet? Então, começa um segundo momento, na nossa conversa, que é um pouco mais teórico. Estou procurando um fenômeno que explicite a relação entre internet e economia e escolher o dinheiro. Agora, vamos entender um pouco melhor o que é dinheiro para depois, então, poder responder como e até que ponto a internet pode, de fato, mudar a essência, na essência, essa que é a pedra de estoque, não, a pedra angular ou talvez a pedra filosofal do capitalismo, que é o próprio dinheiro. Então, vamos fazer um recuo novamente mais conceitual, tentar entender, então, de onde vem o dinheiro, como funciona o dinheiro e por que a internet eventualmente pode transformar isso. Bem, há séculos e séculos e dezenas, pelo menos dezenas de bons autores, economistas ou historiadores da economia ou realmente filósofos, mas principalmente economistas, tem muito economista discutindo o que é dinheiro há muito tempo. Eu diria que pelo menos uns 400, vai, uns 500 anos que tem economistas, filósofos discutindo o que é o dinheiro. E, evidentemente, como são economistas, até hoje não houve consenso. Então, isso me deixa à vontade também para brincar com esse conceito, com a ideia do que é o dinheiro, afinal, se nem os economistas se entendem sobre o que é o dinheiro, não é o que dizer dos seres humanos normais, que vivem lidando diariamente com o dinheiro. Quem é que vai conseguir definir isso? E, de fato, não há consenso, não é só uma butade, não é só uma tirada, não é só uma piada, realmente não há consenso sequer sobre, afinal, o que é o dinheiro. Mas, mesmo não existindo um consenso, propriamente dito, na história do pensamento econômico, algumas visões, algumas tendências, algumas famílias teóricas, ideológicas, afinal, se estabeleceram. Não há consenso até hoje, mas há grupos, há tribos que dão explicações bastante razoáveis, ainda que totalmente opostas uma a outra. Para simplificar esses séculos de debate entre os economistas, eu vou dividir essas famílias, essas tribos, em duas grandes tendências. uma tendência que a gente poderia dizer que é uma tendência mais conservadora, do ponto de vista político, mais conservadora, que pretende explicar a economia em última análise para nos convencermos de que a economia é algo racional, organizado, que funciona, leva a um porto seguro, leva cada um dos indivíduos que estão na economia, seja como consumidores, como trabalhadores, como empresas, enfim, há uma visão mais conservadora que nos conduz sempre a uma hipótese sobre o futuro da nossa vida na economia, muito otimista, não precisa mudar nada, deixa o sistema funcionar, que ele vai naturalmente chegar ao equilíbrio. É uma grande longa tradição de pensar e discutir e propor para as empresas e para os governos cursos de ação sempre com essa hipótese no cenário de que a economia funciona, os mercados funcionam e há um mecanismo interior, há uma energia circulando, mas essa energia no final das contas leva a um porto seguro, no final do dia a gente chega ao equilíbrio. E o dinheiro nessa história? O dinheiro serve justamente para facilitar esse processo em que a oferta e a demanda, não é isso? Que são os dois lados do mercado, se encontrem e, ao se encontrar, definam um ponto de equilíbrio. O dinheiro nada mais é nessa visão que uma instituição inteligentíssima, de uma eficácia extraordinária, que, sem alterar em nada a essência, a estrutura do que se faz, do que se deseja, absolutamente não altera em nada o status quo, mas o dinheiro ele entra como uma espécie de um lubrificante, que faz com que consumidores e vendedores, credores e devedores, todos, se encontrem nessa esfera, que é uma esfera abstrata, embora ela tenha manifestações concretas, mas é algo abstrato, que é o mercado. Então, o mercado define o seu equilíbrio na medida em que oferta e demanda se contrapõem e esse contraponto segue uma harmonia, segue uma coerência, tem uma arquitetura que conduz ao equilíbrio, porque, se não houver equilíbrio, o próprio dinheiro, esse lubrificante que é absolutamente racional e neutro do ponto de vista das estruturas, não altere em nada, quem quer comprar, quer comprar, quem quer vender, quer vender. O que o dinheiro faz é agilizar o processo. Se tiver mais gente querendo comprar do que, digamos, bananas, se tiver mais gente querendo comprar bananas do que o estoque, a oferta de bananas, o que vai acontecer? O preço da banana vai subir. ou seja, a representação monetária, o dinheiro, essa linguagem, praticamente, é uma linguagem, como eu diria, quase uma linha harmônica, é um elemento que articula oferta e demanda para chegar a um ponto de repouso, porque, evidente, se tem muita gente querendo banana e não tem tanta banana no mercado, o preço sobe, quem não tem dinheiro para comprar banana, fala, bom, então, eu não vou comer banana hoje. e aí, há o equilíbrio, as pessoas que têm dinheiro para pagar, pagam naquele preço e os produtores que têm a banana, naquele preço, eles vendem e pronto, zero de estoques, consumidores felizes, produtores felizes, o dinheiro fez o seu papel. Essa é uma vertente, obviamente, hegemônica, no pensamento econômico ao longo da história. Olha, não precisa mexer em nada, deixa apenas os mercados com sua própria força, chamada mão invisível, é uma expressão enganosa essa da mão invisível. A mão pode ser invisível, mas o dinheiro é bem visível. E é o dinheiro que faz essa lubrificação e que, em última análise, leva a que oferta e demanda se harmonizem. Está aí o dinheiro, pode mudar a tecnologia, pode mudar o país, a cultura, pode ser na antiguidade, pode ser no modernismo, pode ser pós-moderno, nada muda na economia. Simplesmente, a oferta, a demanda, isso é algo mecânico e tem o dinheiro aí para mostrar, para revelar quando é possível haver harmonia, se houver alguma desarmonia, o ajuste acontece. Se for o contrário, é a mesma coisa. Se tiver mais oferta de banana do que demanda, cai o preço da banana. Até que vai chegar um momento em que, até alguém que não estava muito com vontade de comer banana, mas, puxa, nesse preço, vou levar meia dúzia e pronto. De repente, faça um doce de banana e com isso também chega o equilíbrio. Então, seja por excesso de oferta, seja por excesso de demanda, o dinheiro vai fazer esse papel. Ok, essa é uma tradição. Para resumir a história e ser, vamos dizer, mais didático, eu vou contrapor essa tradição a uma outra tradição igualmente forte que é praticamente antípoda da primeira. É quase que uma reação crítica a essa confiança conservadora de que está tudo bem, basta que uma forma natural, quase, de representação da riqueza circule de forma neutra para ocorrer o equilíbrio. Em contraponto a isso, muitos autores, mas principalmente a partir do final do século XIX, os marxistas criticam o capitalismo e dizem, não, não é nada disso. Tudo isso aí não passa de uma ilusão, é um fetiche, é uma fantasmagoria para iludir principalmente quem? Aqueles que acreditam que ao receber um valor monetário pelo seu trabalho estariam sendo o quê? Remunerados pelo trabalho. Os trabalhadores assalariados. Então, a crítica marxista, ela quer, digamos assim, ir além dessa aparência de que os mercados funcionam bem para dizer o seguinte, veja, tanto não há harmonia, tanto essa hipótese de que a estrutura permanece sempre mecanicamente condenada ao equilíbrio e o dinheiro apenas lubrifica, em contraponto a isso, diz, olha, vamos botar o dedo na ferida aqui. O sujeito que vai lá vender a sua força de trabalho e ele não tem mais nada para vender, então vamos lembrar que no modelo crítico, radical, marxista, o trabalhador é esse indivíduo que foi despojado historicamente de todas as suas posses, ele só tem o corpo dele. E ele vai ao mercado oferecer, não bananas, mas a sua energia. Ele vai ao mercado, entra em uma empresa, assina o contrato e sai, supostamente, como todos os outros contratos na economia, sai com um preço para o seu produto, que é o preço possível, racional, de equilíbrio naquele momento. Ah, mas eu queria ganhar mais. Ok, mas como você tem outros 3 milhões, então não adianta você querer ganhar mais, porque a oferta disso que você está vendendo não é tão escassa assim, não é tão reduzida a ponto daqueles que demandam, que são as empresas, pagarem mais. Claro que em alguns momentos a demanda é maior do que a oferta, então os salários sobem, mas o que os marxistas criticam é a ilusão de que o dinheiro aqui está apenas lubrificando o contraponto mecânico entre oferta e demanda. O que o dinheiro está fazendo é ocultar, mascarar, transformar numa ilusão com aquilo que é na sua verdade, na sua essência, uma relação altamente desequilibrada, altamente desigual, que é a exploração do trabalhador. E por que diz o Marx? E todos os marxistas depois, não são tantos séculos assim, mas já é mais de um século pelo menos em que o marxismo insiste nisso. ao receber aquele valor monetário em troca supostamente igual, equilibrada pelo seu trabalho, na verdade, eu estou abrindo mão de participar do resultado do processo. Eu vou lá, assino um contrato, faço o sapato e vou para casa, no fim do mês recebo meu salário é X e X é o preço justo. O sapato o industrial, que ele sim é o dono então do resultado daquele processo, ele vai poder vender e vai buscar obviamente vender no mínimo para cobrir todos os custos de produção. Mas estamos no capitalismo, o objetivo não é cobrir os custos de produção, mas é gerar um valor a mais a partir do qual esse capitalista, esse empreendedor acumula recursos, acumula capital. Portanto, enquanto de um lado da equação, de um lado da balança, você tem um trabalhador que recorrentemente entrega a sua energia, entrega o produto do seu trabalho em troca de um valor nominal fixo, que é o seu salário, o processo que interessa é justamente o que vem depois, que são os valores que esses sapatos vão alcançar no mercado e que todo o esforço do capitalismo, todo o trabalho do capitalismo é exatamente gerar, a partir daquela situação de equilíbrio, um desequilíbrio. e é esse desequilíbrio que permite a acumulação de capital, com isso mais investimentos em mais fábricas, crescimento econômico, acumulação de capital, que vejam, é exatamente o oposto do que quer a outra tradição, que diz, não, tudo vai permanecer igual, os preços vão se movimentar, vai haver uma oscilação, até que a economia chega no equilíbrio e é um equilíbrio circular, aquilo onde começou, volta, não há nenhum desajuste, muito menos acumulação. aí se o sujeito tiver lucro, ora, se um setor, um empresário tiver lucro, ele vai atrair outros empresários para o setor dele e, de novo, é muito parecida a mecânica da oferta e da procura. Se eu tenho lucros extraordinários no setor e só trai a competição, a competição implica que ele já não pode vender tão caro, porque aumentou a oferta daquele produto, o preço vai ter que cair, volta ao equilíbrio. Então, não existe acumulação no modelo clássico, no modelo do equilíbrio. No modelo marxista, crítico, ao contrário, só existe acumulação e o dinheiro ali tem um papel subsidiário, um papel quase que de funcionar como um véu, como uma cortina de fumaça que encobre as relações verdadeiras que acontecem entre compradores e vendedores, em especial de trabalho, de força de trabalho, que são relações desiguais. e assim nós vivemos nos últimos, vamos dizer, 100, 150 anos. De um lado, uma vertente muito forte afirmando que o dinheiro é esse lubrificante que leva a racionalidade do sistema ao seu máximo, que é garantir um equilíbrio de todas as forças, e de outro lado, praticamente o oposto. Não, o dinheiro não lubrifica nada, o dinheiro apenas cria uma desigualdade, ou melhor, os marxistas diriam, ele não cria nenhuma desigualdade, a desigualdade está lá. O que ele lubrifica é a exploração e não a equilibração. De tal forma que o dinheiro ele é apenas um elo, também subsidiário, também servindo um papel, que é o quê? Cumprindo uma função que é, não a de gerar o equilíbrio, mas a de gerar a acumulação. E é assim que nós vivemos até hoje, tanto nas escolas de economia, quanto principalmente nos jornais e nos governos, há esse grande contraponto, muito frequente. De um lado, economistas e políticos e autoridades dizem, não, espera lá, vamos aqui seguir uma regra de emissão do dinheiro, cuidado para não emitir dinheiro demais, porque o dinheiro vai ajudar aqui, de forma neutra, vai ajudar a equilibrar. E de outro, toda uma crítica à maneira como se cria dinheiro, distribui dinheiro, quem controla o dinheiro, denunciando nesse controle apenas uma grande máquina, uma grande conspiração, muitos até vão dizer que é uma conspiração dos donos do dinheiro para explorar os trabalhadores. Um contraponto radical, extremo, com posições irreconciliáveis. E, no entanto, a meu juízo observando um pouco do que eu pude observar como jornalista, como consultor na área de economia, como pesquisador, então, um pouco com base nisso, mas também muito por uma inquietação intelectual mesmo, realmente, eu não me convenço com nenhuma dessas duas versões. as duas são extremamente sedutoras, até poderíamos dizer, que realmente a gente olha os mercados e dizem, não, é verdade, quando tem um excesso de oferta há uma deflação e quando há um excesso de demanda há uma inflação. Então, os conservadores estão corretos, é isso que acontece. Mas, também, você olha a história da indústria, a história do movimento sindical, a história social, e você vê que é verdade também, quer dizer, os trabalhadores foram, muito frequentemente, à base de um processo realmente de exploração, de acumulação, isso é documentado, isso é verificado, muitas vezes, é a própria organização da exploração que faz o país se desenvolver, isso vale para o escravismo e vale para o trabalho assalariado, quer dizer, conjunto de instituições, práticas e formas de controle que você olha e fala, bom, realmente, o dinheiro aqui, ele é, totalmente secundário, o que interessa é que tem uma assimetria estrutural, uma desigualdade estrutural, que faz com que o dinheiro aqui apenas seja um véu, uma cortina de fumaça, porque, realmente, ninguém aqui está trocando coisas iguais, quer dizer, há uma desigualdade na troca, o salário não é o que o trabalhador está gerando de valor, e, no entanto, apesar de ser tão, de apelar tanto ao bom senso, e não é à toa que, eu acho que uma parte do sucesso dessas duas visões resulta de serem visões que têm uma correspondência razoável com o que a gente observa, e, no entanto, eu acho que as duas estão equivocadas de uma maneira radical, como mostrar isso, aonde que elas estão perdendo alguma coisa essencial do que é, de fato, o próprio dinheiro. bom, em primeiro lugar, nas duas visões, ainda que uma seja conservadora, a outra seja crítica, radical, revolucionária até, mas, a verdade é que, nos dois lados da briga, o dinheiro é algo meio secundário, quer dizer, no caso dos conservadores, dos teóricos do equilíbrio, o que interessa mesmo é que existe uma estrutura com um mecanismo que funciona, oferta e demanda, é aí que está a verdade da visão conservadora, é o seguinte, existe um mercado, no final das contas, e esse mercado é o que vai governar, e se você começar a interferir com o mercado, inclusive com o mercado de dinheiro, você vai desarranjar tudo, só vai gerar problemas. E o dinheiro, então, tem que ser neutro e acaba sendo quase que um instrumento ali, acessório, não é essencial para entender o funcionamento da economia, ele apenas vem já operar sobre uma estrutura que tende ao equilíbrio, e aí você tem que gerenciar o dinheiro de tal forma que ele não atrapalhe aquele contraponto. E do lado dos críticos, dos marxistas, também, há ali, igualzinho, uma estrutura, algo que é imutável, que é uma desigualdade, uma desigualdade que resulta não da natureza, não foi um desígnio divino que gerou essa desigualdade, mas é algo muito simples que eu já mencionei, o trabalhador, ele não tem nada para vender, além da sua força de trabalho. Então, ele não é um proprietário a não ser de algo que ele precisa vender todo dia, ao passo que o capitalista, ele é proprietário dos meios de produção, ele é o dono da fábrica, então, ele tem, estruturalmente, estruturalmente, é algo radical, na própria maneira como o sistema está organizado, ele tem uma posição onde ele pode pagar e depois o quanto ele vai ganhar com aquilo é a questão que ele decide, o consumidor decide o quanto ele, o trabalhador é um consumidor, então, esse consumidor, ele decide o quanto ele vai consumir, ponto final, o trabalhador também, ele trabalha e depois ele vira consumidor, ele vai decidir com aquele salário que já foi combinado de antemão, o quanto ele vai consumir, o capitalista não, ele vai sempre decidir o quanto ele pode investir, é completamente diferente, o trabalhador, quando ele vai para o supermercado e já sabe que não vai comprar nada com poesia, ele vai com salário, com contra-cheque, ele vai lá e fala, aqui está o que eu posso comprar, esse é o dinheiro que eu trago pelo que eu já fiz, eu já fiz, ganhei isso, agora eu vou comprar alguma coisa que também já está feita, ele participa da criação do futuro, mas ele consome algo que já é passado, já é morto, já é realizado, o capitalista não, naquele processo, no fluxo, ele acumula, ao acumular, ele tem recursos para dizer, não, vou abrir mais uma fábrica, ou vou fechar a fábrica, ou vou manter a fábrica, mas o lucro eu vou botar em títulos do tesouro americano, ou vou comprar ouro, ou vinho, ou cavalos, enfim, esse sim, tem todas as opções do mundo para o futuro, ele decide o futuro. E o dinheiro? Bem, ok, o dinheiro, claro, o dinheiro vai, nesse caso também, ser esse objeto que resume, concentra, de alguma maneira, absorve essa armadilha estrutural, essa desigualdade estrutural. E é em dinheiro que ele acumula, ele deposita no banco, é com esse volume de dinheiro que ele retoma empréstimos, ou que ele contrata mais trabalhadores, compra mais matérias-primas, e assim por diante. Mas, de novo, o dinheiro aí é algo acessório, quer dizer, ele entra no processo, mas como um resultado também, alguma coisa que, de alguma maneira, recebe o processo, cristaliza esse processo, representa o processo, eu acumulo o dinheiro, quando eu acumulo o capital, eu acumulo o dinheiro, mas também outros bens. Então, nos dois casos, o dinheiro é acessório, quer dizer, no caso dos marxistas, a questão fundamental realmente é ser ou não proprietário dos meios de produção. Tanto é que a suposta cura para essa desigualdade seria acabar com a propriedade privada dos meios de produção. De tal forma que todos sejam capazes de decidir sobre o futuro a partir dos excedentes que são gerados a cada momento no processo de produção. Então, é uma desigualdade estrutural para resolver esse problema, não tem nada a ver com dinheiro, o problema está ali na propriedade dos meios de produção. E, no caso dos clássicos, dos teóricos do equilíbrio, o dinheiro está ali apenas agilizando, lubrificando o contraponto de oferta e procura. Há alguma coisa de profundamente errado em duas visões que são opostas, totalmente antípodas, ideologicamente, e que, no entanto, as duas ignoram, afinal, o que é o dinheiro. Falam do dinheiro, mas o dinheiro entra quase como um acessório dentro de uma visão em que as estruturas funcionam por si mesmas. E foi preciso um bom tempo, e foi preciso, inclusive, uma grande crise capitalista, a crise de 1929, para que surgissem autores, principalmente um autor, que é o meu guru, o meu mentor, é o autor ao qual dediquei mais tempo estudando em teoria econômica, que é o Keynes, o John Maynard Keynes. Hoje está muito em voga, de novo, o keynesianismo. Dizem que o keynesianismo, então, seria aquela visão econômica em que o Estado tem que intervir, tem que ter gasto público. De fato, o Keynes era muito mais, digamos assim, preocupado e muito mais consciente do que pode o governo fazer na atividade econômica, até desejoso de algumas intervenções do Estado, do poder público sobre a economia, do que quem acredita que o mercado é uma estrutura autorregulada e racional. Mas o grande ponto do Keynes, e eu estou falando de alguém que escreveu no começo do século passado, então, basicamente, 100 anos atrás, no começo do século XX, o grande ponto do Keynes, e vejam, isso só começou a ficar claro, mesmo na área acadêmica, nas universidades, ali pelos anos 80 do ano passado. Até então, Keynes era pintado e bordado como o autor que defendia a intervenção do Estado. Mas, nos anos 80 e, decididamente, a partir dos anos 90, uma nova linha de estudos começou a desencavar os textos do Keynes, e não são poucos, que tratavam de dinheiro. Afinal, o que é o dinheiro? E ele, de fato, ofereceu, vamos chamar aqui, apesar do desgaste que essa expressão já tem, mas ele achou uma terceira via, que não é nem a visão do equilíbrio, nem a visão marxista da acumulação e da crise. E o ponto absolutamente essencial dessa terceira via, dessa visão que procura escapar dessas duas grandes tradições, não é uma outra visão da estrutura. Eu acho que o Keynes já nem estava acreditando muito que exista essa estrutura. o grande ponto do Keynes era o dinheiro. Temos que entender melhor o dinheiro, definir esse dinheiro de uma outra maneira para que a gente escape dessas visões. Então, eu estou falando de um autor que foi explicar realmente o que é o dinheiro décadas, muitas décadas antes da internet. E por que que um pensador que no final estava discutindo a crise de 29, se torna tão relevante num momento em que, inclusive, a crença no Estado, no governo, na intervenção do governo, na revolução comunista, tudo isso já foi devidamente, pelo menos para as pessoas de bom senso, acredito, devidamente desmascarado. Então, aonde está a essência dessa visão que seria, então, um terço, um terceiro espaço, uma terceira perspectiva. E por que que no Keynes isso é tão relevante e por que que é tão relevante para nós também hoje, com a internet, resgatar essa visão? Bom, é simples, fazendo um pouco de suspense, mas para vocês ficarem curiosos, mas, afinal, fala o que que o Keynes fala do dinheiro, o que ele diz do dinheiro que não é nem marxista, nem neoliberal, que não é nem estatizante e nem completamente anarquista, libertário, salves quem puder, cada um por si, Deus por todos. Que elemento é esse? Que elemento faz do dinheiro, na visão do Keynes, algo que é estrutural, que é essencial para a atividade econômica e que, no entanto, abre perspectivas e não apenas lubrifica o funcionamento de estruturas, seja qual for o funcionamento que a gente está pressupondo? Por que que essa visão é tão relevante para a internet, para discutir o dinheiro na internet? Bem, vou direto ao ponto finalmente. Para o Keynes, dinheiro é informação. E essa foi a grande sacada. O Keynes, ele começa a analisar os mercados não como um mecanismo ou uma estrutura onde oferta e demanda se contrapõem. Claro que isso é verdade, não está dizendo que não existe o mercado de bananas ou que não existe o mercado de trabalho. não é essa a questão. A questão é a estrutura que os clássicos e os marxistas pressupõem existindo ali nada mais é, segundo Keynes, do que fluxos de informação sobre o que as pessoas acham, imaginam, esperam que seja o valor das coisas. E isso é radicalmente diferente tanto de uma teoria da mais-valia que diz, olha, o valor ali é um valor que foi sugado, exprimido do trabalhador. Quanto àquela outra visão, não, o valor é aquilo que resulta de um jogo mecânico entre forças. O Keynes está dizendo uma coisa completamente diferente, dizendo que dinheiro, ou seja, o valor das coisas é puramente expectativas. Formadas a partir do quê? Como é que a gente forma as nossas expectativas? Não é por algo mecânico, determinista, uma escassez natural? É sempre a informação que nós temos a cada momento sobre o mundo, sobre os nossos próprios desejos, a começar daí. Quer dizer, qual é a capacidade que eu tenho de fazer um plano, um projeto de longo prazo para a minha vida? Isso é um negócio completamente fantasioso, imaginário. Isso vale para mim, como cidadão, consumidor, mas é igualzinho para o empresário, para o governante e, principalmente, claro, para essa figura que resume essa dinâmica do dinheiro, que é uma dinâmica essencialmente financeira, que é o especulador, o especulador financeiro. O especulador financeiro não está jogando nem com a exploração do trabalhador, nem com o desequilíbrio para cima ou para baixo da oferta ou da demanda. essa foi a grande percepção transformadora da consciência que a gente tem do que é a economia trazida pelo Keynes. Expectativas, elas são algo intangível, imaterial. É imaginação. Então, depois de tantos séculos, surge um economista para dizer que a economia, no final das contas, é um jogo onde a informação se transforma em expectativas que podem ser ou não confirmadas por fatos. Mas ele introduz, então, entre a oferta e a demanda, algo extremamente potente, instável, de difícil mensuração, intangível, imaterial. É como se o governo das coisas, a dinâmica dos próprios objetos, o funcionamento das realidades mais práticas do nosso dia a dia para o Keynes dependessem sempre dessa capacidade subjetiva de formar expectativas, formar opinião, ter maior ou menor confiança no futuro. Que é uma definição, aí sim, me parece, faz total justiça ao que é o dinheiro. isso, de muitas maneiras, pode se traduzir em mecanismos práticos no mundo dos negócios e, em especial, no mundo das finanças. É a isso que o Keynes se dedicou, a mostrar como que os fluxos de informação geram ondas de expectativas e é essa dinâmica, em boa medida subjetiva, mas é intersubjetiva, não é um indivíduo isolado numa cela no mosteiro imaginando o valor da banana, mas é um mercado onde tem muita gente especulando sobre a banana, o petróleo, o automóvel, o imóvel, o próprio dinheiro, o ouro, os quadros, e assim por diante. É isso que movimenta a economia. Por que isso é tão importante no mundo da internet? Bem, a internet nada mais é do que fluxos de informação. A internet nasce, a primeira, digamos, aplicação da internet, ela é acadêmica, como a gente sabe, mas muito antes da internet e já na época do Keynes, já existia telégrafo e ele, e já existia imprensa, já existia mídia, comunicação, e o que o Keynes resgata na própria reconstrução que ele faz da história da economia é o papel da opinião, da influência, das tendências de opinião, da confiança, dos estados de ânimo, do estado de espírito. Ele, inclusive, usa uma expressão muito curiosa para falar do empreendedorismo, que ele chama de espíritos animais, animal spirits. É quase que uma visão, a gente poderia dizer, bom, animal spirits, não é nem mais subjetivo, é um sight, geist, é um espírito da época, é alguma coisa muito intangível, muito imaterial. Mas é isso que deflagra a crise de confiança, que derrubam a bolsa, que derrubam uma moeda, que derrubam um ministro. É isso que, em última análise, está na cabeça do empresário, que sim, é verdade, ele pode decidir o futuro, mas isso não quer dizer que ele vai decidir racionalmente, vai depender do nível de confiança, do estado de confiança desse empresário, daquele especulador, ou seja, há uma dinâmica informacional que já se mostrava muito claramente no final do século XIX, início do século XX, com meios de comunicação mais lentos, o telégrafo, o jornal, as instâncias na sociedade onde se formam as opiniões, as escolas de economia, ele dizia que todo administrador ou governante, no fundo, tem um economista defunto falando com ele ali por trás, nos bastidores, ele está ouvindo algum espírito de algum economista defunto dizendo, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, para o Keynes, se torna muito claro que economia é algo imaterial e não material. Bem, mas é disso que se trata quando a gente começa a lidar com a internet. E, muito recentemente, eu estou falando de 2001, pouco mais de 10 anos atrás, Joseph Stiglitz, um economista de inspiração keynesiana, ganha o Prêmio Nobel de Economia dizendo, mudou a economia, mudou o paradigma. e é o título, inclusive, da apresentação que ele faz quando ele recebe o Prêmio Nobel é a mudança do paradigma na economia. E o que ele diz que é o novo paradigma? A economia passa a ser uma economia da informação. O que é a internet? O termo técnico para a internet é uma tecnologia de informação e comunicação. É uma infraestrutura de telecomunicações que altera completamente, ampliando de forma exponencial, o nosso acesso à informação. Portanto, diz o Stiglitz, nós vivemos numa época em que aquilo que o Keynes dizia não só é correto, como a internet leva essa dimensão imaterial, intangível, informacional ou expectacional ao seu máximo. E não é à toa também que a crise do dólar e muitas das crises mais recentes são crises financeiras que acontecem em função de um desgarramento das expectativas no mercado financeiro sobre o futuro da economia, sobre o futuro da moeda. Frequentemente, o que a gente vai ler nos jornais é que houve um erro de economistas ou um erro de alguém que estava gerenciando uma fortuna. O que é um erro? Ele errou a conta? Será que os nossos engenheiros, que a maioria são engenheiros e economistas que estão aí nos bancos, nas corretoras, eles não sabem fazer conta? Foi um erro técnico? Foi um erro no sistema? O computador parou de funcionar? Não. São erros de juízo. Faltou juízo. Mas não no sentido de uma irresponsabilidade. Então, não é nem uma ignorância técnica, nem uma falta de juízo, mas as pessoas são todas dementes. pessoas sem juízo. É ao contrário. É a exacerbação da confiança na racionalidade de todos esses cálculos que faz parte desse etos no qual ter informação total se torna ainda mais crível, ainda mais desejável quando eu tenho redes de informação trazendo ainda mais informação para eu tomar decisões. E, no entanto, a racionalidade não aumenta com o aumento no volume ou na quantidade de informações. A racionalidade ou a sustentabilidade das decisões depende de um conjunto de interações em tempo real de pessoas que estão recebendo aquela informação que é possível receber naquele momento. Ah, mas se eu pudesse ficar um mês pesquisando no Google o futuro do mercado de banana eu tomaria uma decisão melhor. Sim, mas você não tem um mês. Se você está num banco com recursos dos seus clientes você tem que decidir naquele dia se você vai comprar banana, dólar ou ficar nos títulos do governo. E é hoje, é agora, é em uma hora, é ao longo do dia e isso só é possível porque antes de todos nós já a partir dos anos 60 o mercado financeiro, o sistema global financeiro se informatizou. Foi o primeiro realmente a criar uma infraestrutura tecnológica que permitiu essa especulação porque é uma tomada de decisões contínua em tempo real. Todo mundo já deve ter visto aquelas cenas que tem vários filmes ou relatos daquele mercado sujeito que não para ele vai às duas da manhã para a corretora porque ele precisa acompanhar como é que está o mercado no Japão. Não para em tempo real o tempo todo. O que significa isso? quer dizer que a fonte da riqueza está na nossa capacidade de operar com a informação. Quando eu digo muda o dinheiro com essa perspectiva em primeiro lugar muda porque o dinheiro deixa de ser algo acessório subsidiário que está ali para lubrificar ou para maquiar e passa a ser o mecanismo o engenho central da criação de valor. e como é que se dá essa promoção de um novo status do dinheiro? Mostrando que ele é informação. O dinheiro a natureza do dinheiro a natureza da nossa relação de querer ficar com mais ou menos dinheiro no bolso tem a ver com a nossa confiança. Se eu estou tranquilo sei que não vai ter inflação eu tenho um comportamento. Se tem inflação não, peraí é melhor comprar dólar porque o real vai se desvalorizar. Tudo é informação. então esse é o primeiro ponto para que eu possa de fato entender o que é o dinheiro é preciso sair desses dois mundos que são basicamente mundos do século XIX que acreditam em mecanismos deterministas inesoráveis estruturais de funcionamento da economia. Não, economia é informação e o dinheiro é a representação dessa informação. E a questão da propriedade da propriedade privada ela está presente aqui também só que de uma maneira que nem o Marx e nem os anti-marxistas ou conservadores ou liberais chamem como quiser desconfiavam que é aí sim muito específico do nosso tempo essa incrível revolução onde os meios de produção de informação se democratizaram e aí realmente o Marx de certa forma está certo. É uma transformação radical e estrutural tem evidentemente uma conexão com com proprietários nós somos o trabalhador ele não tem fábrica então ele não pode estar na posição de empreender ele é trabalhador mas o trabalhador tem celular o trabalhador tem computador o trabalhador tem internet esse trabalhador ele pode trabalhar durante o dia na fábrica de sapatos e à noite ele se conecta numa rede tem gente da Índia do Japão dos Estados Unidos do Brasil ele pode desenvolver um software que de repente vai gerar uma outra empresa e ele vai passar a ser um empreendedor então aquela condenação fatal irreversível do trabalhador à condição de um eterno enganado iludido manipulado explorado sofre aqui um abalo essencial porque a grande fonte de valor nessa outra visão de dinheiro a grande fonte de valor é a nossa capacidade de consumir processar e produzir informação ora o que a internet provocou e o processo está muito no começo ainda mas já vê o poder dele mas o que realmente a internet provocou foi uma abertura essa sim sem precedentes no acesso que os indivíduos têm aos meios de produção de informação de cultura de conhecimento se eu posso ser um trabalhador explorado durante o dia mas um criativo durante a noite durante o fim de semana se eu posso estar ainda no segundo colegial mas depois que eu volto da escola e fiz um monte de lição de casa idiota eu vou lá e faço um game que vira um sucesso na app store cadê a faculdade não que faculdade ele acessou tal com os amigos varou a noite não sei o que quando você vai ver o cara desenvolveu um game um aplicativo inventou um novo negócio eu não consigo enxergar na história da humanidade nenhuma transformação tão poderosa a não ser a já surrada comparação com a imprensa de Gutenberg que de fato foi um outro momento importantíssimo na democratização do conhecimento então ao pensar a relação entre internet e dinheiro o que eu procuro sublinhar aqui trazer à luz é que dinheiro é informação e que portanto se a gente vive numa sociedade onde o acesso à informação se torna cada vez mais democrático os pressupostos de geração de valor real do século XIX para trás foram todos para o espaço de fato é uma nova economia de fato são novas oportunidades desde que claro pedra filosofal esse acesso esteja assegurado que as pessoas utilizem essa tecnologia para criar e não apenas para consumir que elas percebam e que outros atores instâncias entidades no nosso sistema social e político percebam também que há de fato um potencial de emancipação de empreendedorismo de desenvolvimento humano na medida em que as pessoas se apropriam dessa tecnologia elas se tornam não apenas um elo de transmissão na produção de uma mercadoria mas elas se tornam elos potentes de criação inclusive de novas mercadorias novos serviços novos conteúdos então é uma tecnologia que ao contrário dos séculos anteriores em que a tecnologia vinha quem era o detentor dos meios de produção se apropriava dessa tecnologia e subordinava o resto da sociedade àquela hierarquia com a internet o acesso à informação o potencial emancipatório ele rompe fronteiras de classe de idade de gênero e você começa a perceber isso numa proliferação realmente de novos serviços novos modelos lado a lado com o que? com um movimento que vai simultaneamente com intensidade crescente nos últimos anos colocar os grandes grupos econômicos em vários setores numa posição de defesa tentando fazer o que? justamente coibir essa liberdade essa relativização do estatuto da propriedade privada que continua valendo para tudo ninguém vai perder o seu imóvel por causa da internet mas aquele monopólio da produção de um insumo que é essencial para o desenvolvimento que era tão típico das tecnologias anteriores nesse caso desaparece ou pelo menos fica relativizado e as grandes corporações que detêm propriedades de ativos tangíveis inclusive de audiências expressivas começam a tremer nas bases isso vale da indústria de discos ao próprio mundo do software da intermediação financeira então a gente começa a ver a multiplicação de modelos de desenvolvimento de modelos de negócio onde você muito frequentemente vai constatar ou alguém vai constatar do teu lado nossa mas para fazer um disco 20 anos atrás era uma coisa impossível hoje você entra na internet e a indústria do disco foi completamente transformada isso é real e ainda é difícil de medir então pela primeira vez na história acredito eu na história da humanidade surge uma tecnologia que primeiro é inerentemente associada imbricada implicada na existência do dinheiro é uma tecnologia de informação e comunicação segundo o uso e o acesso a essa tecnologia já não são monopólio de poucos mas há um potencial ainda que haja conflitos evidente aqui para liberar mais ou liberar menos mas o potencial ainda está aí de uma internet livre aberta democrática empreendedora que abra de fato horizontes para o desenvolvimento humano e para concluir por que essa transformação além desses dois elementos que eu coloquei eu acho que é porque de fato é uma tecnologia da inteligência não é uma tecnologia do açúcar ou da energia elétrica ou do petróleo é uma tecnologia que se volta sobre a nossa própria capacidade de criar tecnologia e isso também é inédito uma coisa é descobrir a pólvora a roda a tipografia enfim tudo que foi descoberto que pode ser apropriado estocado armazenado reservado bloqueado conhecimento você só bloqueia informação você só bloqueia se houver uma ditadura então eu diria que para concluir se a gente quer não ser levado pela internet mas levar a internet como algo que tem sentido econômico a condição fundamental é política é que a gente garanta padrões mínimos de educação e de acesso livre a essa tecnologia em todo o mundo isso não quer dizer que acabou a propriedade privada não é isso mas é criar um ponto mínimo de sociabilidade onde essa grande faculdade nossa que é de pensar e criar se torne de fato a alavanca do desenvolvimento e isso a tecnologia da internet traz porque ela é uma tecnologia da inteligência da informação e da comunicação portanto cuidado a China que tem aí tanta potência e ocupou um lugar tão grande se tornando a fábrica do mundo mas e aí será que isso se sustenta sem liberdade sem democracia e sem uma ampla educação para a criatividade eu acredito que não então acho que o que a internet mais promete para nós como fenômeno econômico é ampliar a nossa capacidade de gerar riqueza na medida em que a gente se torna mais livre e mais criativo e não apenas mais tecnológico é isso obrigado muito obrigado Gilson por essa explanação digamos por essas provocações muito inteligentes muito crescendo foi realmente uma teatralização desse teorema da economia desses mistérios que são escondidos através do dinheiro eu acho que foi extremamente didático claro para todos nós então se vocês tiverem vontade de participar levantem a mão vamos começar com a internet é isso primeira pergunta e depois quem quiser levantem a mão aguardem um segundo que a câmera chegue até ele procurem ser objetivos e já vamos passar para então essa questão como podemos mudar a internet que isso já está no segundo capítulo obrigado boa noite professor nós estamos transmitindo este café filosófico pelo site do Instituto CPFL Cultura onde muitos internautas nos acompanham e chegaram também várias perguntas pelo chat o professor Luiz faz uma afirmação e na seguida uma questão ele diz o impacto da indústria na economia não parece ter limites ela tem engolido áreas formais e informais indústria da música e de filme legais ou piratas ela tem de acabar com a indústria do papel ela acabou com parte do mercado fotográfico a revelação é possível vislumbrar que o comércio de alimentos nas gôndolas de supermercado seja assimilado pela internet o que fará com que as empresas enxuguem seus quadros vestuário quase todo tipo de produto é comercializável virtualmente e a pergunta dele é a seguinte a economia dará conta das mudanças que se imporão por conta da tecnologia por conta da internet nessa perspectiva qual é o limite da internet eu acho que é importante sublinhar três impactos mais específicos que tem a ver com os exemplos que o Luiz deu e que são três impactos para monitorar para acompanhar tanto o indivíduo empreendedor alguém que quer gerar riqueza ou trabalhar com o mundo da internet quanto para quem está na área de políticas públicas governos agências de regulação mas são três tendências basicamente a primeira é a mais clara que está associada a troca de arquivos ou seja essa possibilidade de em última análise reverter até para um escambo para que eu preciso então de dinheiro para que eu preciso de mercados para que eu preciso ir até o supermercado se tudo isso pode se resolver por redes digitais essa tendência que é o que se denomina desintermediação há uma tendência a uma desintermediação que foi em vários momentos nos últimos anos uma espécie de pesadelo para quem é dono para quem é proprietário de ativos de caráter intelectual de propriedade intelectual afinal surge esse grande fantasma que é a pirataria ou seja estão pegando esse conteúdo sem pagar ou estão distribuindo de uma forma que dispensa os intermediários e aí como é que fica então vai ser um mercado sem intermediários e o que acabou se revelando ao longo dos anos é que não há um fim da intermediação há um deslocamento há uma reintermediação inclusive decorrência do que eu falei uma reinvenção do próprio dinheiro então hoje se fala cada vez mais em meios eletrônicos e não é apenas o cartão de débito ou crédito mas são moedas eletrônicas hoje se fala inclusive em moedas geradas por uma inteligência artificial caso do bitcoin passa a existir na esfera da internet global passa a existir dinheiro que é criado fora dos governos fora dos bancos centrais é uma reintermediação são novos intermediários financeiros que aparecem fala-se muito também do crowdfunding quer dizer na minha época de criança chamava vaquinha vamos fazer uma vaquinha quem quer ajudar a comprar o bolo do aniversário do nosso amigo vamos fazer uma vaquinha hoje tem um nome mais assim bacana crowdsourcing então você vai ou crowdfunding você vai pedir na rede ajuda mas quem é que faz isso ah bom é um intermediário ou então bom vamos comprar compras coletivas mas as compras coletivas elas são feitas por um coletivo que é representado por um intermediário e aí surge todo um segmento novo de intermediação então há uma tendência de fato a desintermediação mas há também uma reintermediação novas funções de modo que não está claro ainda do ponto de vista quantitativo econômico o efeito líquido disso se haverá de fato uma retração da economia porque tantos elos estão sendo apagados ou para usar o termo correto deletados da economia mas ao mesmo tempo estão surgindo muitos outros então talvez até o efeito líquido não seja tão extraordinário do ponto de vista de crescimento muita gente hoje reclama a internet não foi como as ferrovias a eletricidade o avião que de fato geraram mais ativos mais crescimento mais desenvolvimento porque está apagando está deletando muitos setores talvez mas o efeito líquido não é apenas o resultado de uma soma e subtração mas é também como esse sistema funciona então o como ele funciona realmente é a segunda dimensão que vai além da desintermediação que é a informacionalização não é a informatização não é simplesmente botar equipamento interface e conexão mas é de fato começar a organizar mais a nossa vida a partir da consciência do quanto de informação você tem sobre cada assunto com isso com isso desculpa se educar o que antigamente chamava educação torna-se universal e não apenas formal durante o período em que você ainda não está trabalhando então essa é a segunda grande característica de fato é uma sociedade uns dizem da informação outros dizem do conhecimento eu diria uma sociedade da informação porque existe uma economia do conhecimento então mais importante do que a visão mais tradicional está deletando setores aqui criando outros ali é a percepção de que é uma economia do conhecimento portanto o valor está menos ligado à exploração do trabalho ou a encontrar uma matéria-prima ou até mesmo encontrar uma nova fonte de energia o pré-sal está menos condicionado a isso e muito mais a quantas pessoas na minha comunidade são de fato capazes de se apropriar da linguagem dos códigos em que essa tecnologia opera são softwares por isso que na condição de democracia e de emancipação que muitos associam à internet aparece claramente a condição do software ser aberto livre quer dizer que o acesso às ferramentas que nos fazem pensar sobre a nossa capacidade de criar ferramentas para pensar e assim por diante é a questão fundamental então essa é a segunda o segundo desafio a segunda dimensão de impacto importante a terceira que eu não falei muito aqui na exposição mas também está associada ao dinheiro e que de certa forma o próprio Marx também de alguma maneira ele ressaltava que é uma certa vamos dizer assim não vou dizer fetichização mas é um certo reencantamento do mundo é conhecido aí na sociologia especialmente a partir do Marx Weber já no final do século XIX uma visão do capitalismo como um sistema de absoluta racionalização de desencantamento do mundo toda toda essa grande transformação da humanidade que sai da condição primitiva para uma condição vamos dizer mais mística religiosa finalmente chega a ciência a indústria tudo isso parece conduzir cada vez mais e ao longo de séculos vamos dizer milênios o homem de uma situação primitiva de absoluto encantamento praticamente mágico com a situação dele no mundo para uma situação absolutamente burocrática racional formal técnica mas curiosamente a internet que é a técnica levada ao extremo a inteligência levada ao extremo assume também e cada vez mais um caráter quase mágico de encantamento é isso que eu chamo de economia ou seja o código o software a tecnologia a infraestrutura a banda larga tudo isso faz parte do sistema mas o que realmente movimenta essa inteligência é a nossa capacidade de lidar com esses códigos e com esses ícones então a dimensão audiovisual a dimensão sensorial a interface lúdica da internet é absolutamente essencial para entender a nova economia a nova sociedade não é uma sociedade tecnológica é uma sociedade que poderá ser mais criativa poderá ser mais inteligente e quem lida com educação com criação com inteligência sabe que por mais que a gente diga olha aqui é o campo da digamos assim da virtude do conhecimento da técnica do domínio sobre os meios é também um domínio da inspiração é o domínio do inusitado daquilo que não está no sistema daquilo que o poeta justamente inventou de tal sorte que ainda que muito indiretamente eu acho que essa economia não só a economia da internet a economia da internet talvez dê para algum poeta fazer compra no supermercado boa noite Gilson a pergunta que eu queria fazer para você na verdade remete um pouco ao conceito inicial do seu debate da sua apresentação que é talvez até um conceito muito economicista deixo você à vontade para esclarecer a plateia é um conceito básico quando você faz daquela visão mais conservadora no conceito sete disparibus onde você tem um domínio completo sobre a informação do mercado de fato a internet hoje através dos seus instrumentos mais disponíveis inclusive gratuitos do busca-pé a qualquer outro mais elementar que você tem um acesso a informação sobre os preços de determinadas mercadorias e o que eu queria ouvir de você é qual a sua opinião e aqui é uma provocação muito clara até que ponto isso na verdade não leva a discussão mais para o braço conservador do que propriamente para a questão marxista e obviamente queresiana tá bom eu queria ouvir de você como é que você vê na atual conjuntura em que todos nós inseridos dentro desse ambiente internético conseguimos ter acesso a uma informação que é básica sobre os preços das mercadorias relativas que você tem a informação sobre o preço com certeza é uma parte da história e você tem razão se eu ficar apenas na dimensão da informação sobre o preço praticamente volto ao modelo do equilíbrio porque o que vai se dizer ali é o seguinte o modelo funciona desde que eu tenha informação perfeita é que você coloca o setteres paribus o setteres paribus é uma expressão que é todo mais permanecendo do jeito que está se aumentar a demanda dada a oferta o preço vai subir então esse é o raciocínio é a lógica básica do pensamento conservador se tudo ficar como está vai tudo ficar exatamente do jeito que está e qualquer coisa que aconteça eu vou examinar mas pressupondo que fica tudo igual por isso que é conservador quando eu claro quando eu enfatizo informação há um risco de eu ficar apenas assim desviando um pouquinho mas no fundo ainda dentro dessa linha dessa tradição o próprio Joseph Stiglitz vai um pouco nessa direção no fundo essa seria uma visão a economia da informação seria uma visão exatamente igual a do mecanismo de equilíbrio mas condicionada por alguma incerteza alguma imperfeição mas o próprio Stiglitz vai dizer bom mas também é o seguinte se todo mundo se informar mais se educar mais a gente chega no equilíbrio ainda que exista uma incerteza mas e a própria internet pode facilitar esse acesso maior às informações inclusive informações sobre preços e a partir daí a gente voltaria como você disse ao modelo de equilíbrio para escapar dessa circularidade é preciso em primeiro lugar destacar que esse acesso à informação não é informação apenas sobre o preço mas é informações sobre a cadeia de valor sobre tudo aquilo que em última análise permite que os produtos e os serviços sejam oferecidos e tenham então um preço então não é apenas como você deu o exemplo de uma empresa que faz as cotações online acelera esse processo então em tese seria um mecanismo para aumentar a eficiência do próprio mercado e como é que eu escapo disso então não é informação só sobre o preço é inclusive informação sobre a própria tecnologia que está sendo utilizada então e é evidente que isso é bem mais difícil de conseguir mesmo culturalmente não é tão disseminado quanto buscar o melhor preço é muito sensato para qualquer pessoa que está na internet vou comprar um micro-ondas eu vou num site que me dá vários preços ou vou em vários sites basicamente eu vou procurar os melhores preços bom senso mas e quando eu entro no Facebook vamos usar aqui o exemplo específico do Facebook eu sei o quanto de valor eu estou gerando para o Mark Zuckerberg ou eu estou só realmente querendo saber o que os meus amigos postaram no dia e eu vou lá e ponho a foto do meu cachorro é óbvio que a gente vai lá quer saber dos amigos põe a foto do cachorro e nem se preocupe se aquilo está gerando valor na bolsa de Nova York para o Facebook que tem acionistas então qual é a informação relevante aqui então são processos de disseminação da informação e da consciência que nós temos sobre o que aquela informação gera como valor para nós mesmos e para os proprietários dos vários sistemas que estão aí então acho que essa é uma distinção importante é informação sobre o que o segundo ponto para sublinhar que a gente não vai voltar exatamente para a visão tradicional vai pegar um pouquinho dessa visão mas vai para um novo campo é realmente a ênfase nessa possibilidade de criação quer dizer todo o arcabouço teórico filosófico tanto dos marxistas quanto dos clássicos dos liberais pressupõe que tudo que podia ser criado já está dado no momento em que a economia está funcionando é uma visão vamos dizer assim sincrônica você faz um corte no tempo aqui tem gente sendo explorada e aqui tem um mercado equilibrado ou desequilibrado é um corte no tempo e portanto se você faz um corte no tempo o setteris paribus ele se impõe seja para o marxismo seja para o anti-marxismo quando você começa a pensar o processo de geração de riqueza a criação do valor não como um recorte no tempo mas como uma dinâmica no tempo diacrônico ao longo do tempo onde de fato você leva o futuro a sério pronto não tem mais volta ao equilíbrio é uma incerteza sim é uma incerteza sobre o futuro mas não é uma incerteza passiva ah eu não sei o que vai acontecer então sei lá vou tomar uma decisão não gosto de arriscar muito então vou comprar um imóvel ok é um futuro incerto eu tenho algumas regrinhas heurísticas para tomar minhas decisões sobre se eu fico com dinheiro se eu compro imóvel vendo carro caso ou compro uma bicicleta é uma parte da história da incerteza mas a outra parte da incerteza e é verdade que nem todo mundo tem esse espírito animal mas uma outra parte da incerteza é nossa eu não sei o que vai acontecer então eu vou inventar alguma coisa quem sabe isso que eu estou inventando acontece esse é o empreendedor e é isso que o marxismo ignorou sempre solenemente porque ele olha o desenvolvimento e fala aqui só tem desenvolvimento só tem acumulação só tem história porque o trabalhador está sendo explorado nós estamos numa situação em que de fato o trabalhador o exemplo que eu dei ele pode ser um trabalhador criativo que vai sair da condição de trabalhador e virar outra coisa ou vai continuar trabalhador e além disso ele vai ser um empreendedor então eu levo muito a sério a questão do empreendedorismo desse espírito animal como dizia o Keynes de fato nós somos seres empreendedores talvez não seja 100% da população mas é um componente importante do nosso empuxo civil nosso empuxo de responsabilidade pela nossa situação no mundo diante da incerteza não apenas tomar a decisão conservadora segundo alguma regra que eu acho que é válida e nenhuma regra é válida eternamente mas não é apenas isso é diante da incerteza diante do não saber inventar diante daquilo que não funciona recriar né reorientar como é que eu vou reinventar essa ferramenta que é a internet nos dá um grau de autonomia ou pelo menos um potencial de liberdade para inventar diante da incerteza maior do que nós tínhamos antes é só por isso que eu digo que a liberdade é tão importante porque no fundo é a liberdade de imaginar um futuro diferente daquele que está sincronisticamente naquele instante setter e setter e espáridos nesse momento o negócio é comprar dólar nesse momento o negócio é comprar imóvel naquele momento agora quem pensa diacronicamente vai ter que imaginar vai ter que entrar além do real que está ali em algum lugar nos incomodando no caixa do supermercado e o simbólico que é aquilo que vamos dizer linguagem raciocínica que me permite explicar a minha situação às vezes você está lá com uma configuração simbólica a tua inserção na sociedade o papel que você representa que não está te permitindo pagar as contas no fim do mês então aquilo que você representa aquilo que você simboliza para si mesmo para a sociedade se você é professor universitário na universidade pública não está dando para pagar as contas porque a realidade não dá então vai ser empreendedor ou deixa de ser professor ou vai inventar um outro futuro vai fazer alguma coisa isso vale para qualquer um seja professor motoboy empresário diante da dificuldade ele claro um caminho eu recuo reajo me defendo onde é que eu posso proteger meus ativos tangíveis aquilo que eu já acumulei já conquistei e tem um outro lado dessa moeda justamente uma abertura para o futuro desde que eu me aproprie dessa tecnologia que amplia a minha inteligência se eu não fizer isso eu vou ou para o crime ou para a depressão boa noite eu vou pegar alguns ganchos seus você não já falou do dinheiro mas eu acho o seguinte você não acha que o que vai se realizar é a teoria marxista é a ideia de Marx que você mesmo reproduziu de que os avanços tecnológicos põem em xeque as relações de poder e eu acho assim como sempre foi a tecnologia seja ela de qualquer forma e a de informação sempre teve principalmente a disposição do poder eu fico muito admirado dos nossos tempos todos os dois modelos aceitaram o papel do estado como fosse um acessório o Marx achou que o estado vive para contentar o capitalismo quando são de natureza o imposto é completamente diferente da natureza do lucro o lucro vem de liberdade e o imposto vem de imposição pela força quando a gente pensa em formação a gente vê lá que desde a Grécia Sócrates e não sei de que que tinha como método a dialética a retórica servia os poderosos a enganar os outros era isso que o poder sempre fez e transformar aquilo que ele provoca como a a década a crise de 29 foi isso o produto de uma intervenção brutal na economia e no direito que se chama Guerra a Guerra 19 redundou em crise depois de 10 anos de superprodução nos Estados Unidos motivou uma nova retórica de intervenção agora via Keynes na economia botar o estado a desfazer as bobagens que na verdade foi ele que criou os banqueiros por exemplo o único burguês esclarecido que realmente fez a revolução francesa o resto era tudo mais ou menos idiota conseguiu se apropriar do estado e criar um banco central transformar a alavancagem em capacidade de fazer dinheiro uma especulação que já se criou nesse século um absurdo dos absurdos eu acho sinceramente como todas as outras tecnologias a internet nesse ciclo histórico de fortalecimento do poder está na verdade fortalecendo ainda mais as instituições de poder até seu esgotamento porque nos países adiantados onde a inclusão digital é plena as presas estão se avolumando eu concordo que a gente está diante de uma situação que não se resolveu ainda como eu estava mencionando aqui os grandes grupos diante desse potencial emancipatório criativo empreendedor eles em geral tem atuado em duas direções uma mais violenta realmente é tentar segurar pelo estado pelo controle das agências os seus privilégios e o outro é bom diante de um sujeito pequenininho ali mas extremamente criativo vai lá e compra o sujeito e há uma dinâmica nesse sentido de renovação do próprio perfil de propriedade em alguns países pelo menos nos Estados Unidos onde a gente fala Facebook o Mark Zuckerberg não é um indivíduo quer dizer tem um realmente uma comunidade de acionistas há um mercado que se beneficia com essas ideias e uma empresa que é pequena começa a crescer muitos desses empreendedores na verdade estão tendo ideias com o sonho de ser comprado o plano de negócio o modelo ele já é concebido de tal forma que no ciclo de existência daquela criação daquela inovação provoque uma disrupção provoque alguma instabilidade no padrão de controle existente mas com o objetivo de ser controlado eu acho que existem esses dois caminhos que em geral a gente observa ou um sufocamento um controle da competição por quem está em uma posição de hegemonia de predomínio de supremacia no mercado ou diante daquilo que é uma ameaça eu vou lá e compro e com isso vai se concentrando cada vez mais o poder econômico e o poder político então eu acho que há e vários autores têm denunciado isso há uma tendência de concentração de poder que a internet pode estar inclusive acentuando e acelerando se você pega as estatísticas por exemplo sobre a distribuição de banda larga no celular você vê que os atrasos relativos do país de países mais pobres continuam e até aumentaram nos últimos anos de qualquer maneira diante desses fenômenos reais quer dizer há um aumento da concentração as crises se tornavam ainda mais frequentes até já que esse processo especulativo dia a dia ele não para e depois da crise ele é restaurado nas bases praticamente idênticas as que existiam antes da crise então há de fato como eu dizia no início uma avalanche uma pressão quase que natural determinista de a gente ter que incorporar aquilo que essas grandes corporações estão ditando como sendo aquilo que é bom para nós como consumidores e a própria utilização da internet gera massas de informação então sobre todos nós que se tornam matéria-prima hoje o petróleo da nova era é informação são as bases de dados a revista Veja fez uma capa Big Data esse é o novo petróleo todos nós usando Facebook etc e com isso graças e generosamente carreando informações sobre toda a nossa existência para esses grupos empresariais e com isso geram mais negócios e assim por diante então há uma perspectiva que é assustadora que é exatamente oposta ao que eu imagino como um potencial de emancipação que é uma tendência desses dados se concentrarem econômica apesar dessas ondas de desintermediação se concentrar com outros atores com outros intermediários quer dizer hoje se poderia dizer que a empresa de telecomunicações ela é o grande concorrente do banco antigamente se falava o concorrente do banco é outro banco e hoje você diz não o concorrente do banco é a empresa de telecomunicações porque as transações todas se dão no celular então o banco vai ter que se entender com a dona da infraestrutura de telecomunicações então concordo com você há pressões e há tendências no sentido de reafirmar aquilo que a gente já viu e de dar razão ao Marx digamos assim de que tudo isso no final é posto a serviço por maior que seja a tecnologia mais interessante mais impactante mais extraordinariamente transformadora há uma tendência de que um setor da sociedade se apropria daquilo e barra o acesso do resto e com isso estabelece um novo regime de exploração de domínio e assim por diante é verdade e seja pelo sufocamento de iniciativas seja pela incorporação pela aquisição do que é novo é em geral o que predomina mas e esse é o vício do economista on the other hand do outro lado se o economista perder um braço está perdido porque ele não vai conseguir falar da realidade tem isso mas por outro lado há outros movimentos a própria mudança nos padrões de competição altera a situação da correlação de forças mesmo entre os vários setores empresariais exigindo de fato um redesenho da própria regulamentação da legislação dos direitos então ok estamos todos na internet mas a área jurídica está crescendo também a noção de que há questões aqui de controle político de liberdade de expressão de privacidade intimidade direito a empreender acesso a informação toda essa agenda vem subindo também vem ganhando destaque tardiamente vem atrás vem na rabeira do processo mas vem então eu acho que há tendências concomitantes a essas de aumentar a concentração aumentar a opacidade do sistema aumentar a própria exploração que são reais essas tendências há outro potencial que os mais otimistas apontam e eu estou entre esses mais otimistas como um potencial de evolução e não apenas de reiteração de padrões de exclusão e de dominação virá em boa parte como já vem acontecendo essa energia de renovação virá dos estudantes dos pesquisadores dos empreendedores dos artistas gente que tem um compromisso maior com a busca daquilo que é novo não estão necessariamente já cooptados ou totalmente inseridos nesse sistema mas há também conflitos entre os proprietários digamos assim das infraestruturas porque o sistema evolui e nessa evolução a tecnologia questiona as relações sociais anteriores então surge essa possibilidade de uma ruptura de uma quebra ou de uma dificuldade na própria manutenção daquele status quo e aí acho que tem vários vários exemplos mas é evidente pelo próprio desenrolar da internet que aqui tem um potencial criativo ainda em aberto ainda é possível surgir um Zuckerberg sei lá das lavanderias ou das sanduicherias ou e outra coisa quer dizer o próprio desenvolvimento dessa tecnologia é um sistema tão intensamente tecnológico depende tanto de conhecimento para funcionar que há aqui um limite que também não existia antes você poderia dizer que antes no modelo industrial ou de exploração agrícola ou de exploração comercial de fato há um limite físico quer dizer o quanto de cana de açúcar ou de pau brasil ou de ouro dá para comerciar no sistema colonial o quanto de matéria prima é possível gastar ou de energia não renovável é possível gastar para construir estradas usar aviões automóveis há um limite físico nisso aqui e voltando ao que diferencia a internet cadê o limite físico se é uma tecnologia da inteligência vai acabar a inteligência você pode até imaginar que vai acabar o estoque de banana de arroz de energia que estão destruindo as cidades mas e a inteligência a inteligência ela é muito mais plástica ela é muito mais flexível e o que é importante não é possível isso é um dado da nossa história como seres humanos não é possível criar inventar fazer ciência fazer tecnologia isoladamente é impossível por mais que exista óbvio que existem áreas de pesquisa desenvolvimento inovação tecnológica dentro das empresas a natureza desse sistema dessa ecologia cognitiva é tal que é impossível o setor privado desenvolver não estou falando a empresa A ou a empresa B o setor privado é impossível para o setor privado manter a sustentabilidade das suas taxas de investimento de acumulação sem que exista o tempo todo no sistema uma ampla e densa e profunda rede de informação educação e conhecimento que não está sob controle de nenhuma empresa privada então a ecologia digamos o ecossistema dessa sociedade da informação dessa economia do conhecimento é tal que de fato inerente ao próprio sistema há um limite do quanto você consegue restringir esse que é o insumo fundamental de todo o processo que é conhecimento no limite se você quiser controlar demais o conhecimento ele se torna burro porque o que faz o conhecimento evoluir é a inovação e a inovação depende de contraponto depende de diversidade depende de crítica e isso que é interessante porque que surgiu a internet porque o conhecimento evoluiu é de fato uma tecnologia da inteligência então ao contrário de outras digamos matérias que foram a base de sistemas de produção de dominação e de exploração você só limita a quantidade de informação e conhecimento se você deixar o povo na completa ignorância e estabelecer um controle total sobre os meios de informação e comunicação ou seja se for uma ditadura e acho que isso não interessa nem as empresas então fala-se cada vez mais na emergência de um modelo social modelo civilizatório onde o público o privado e o intelectual tem que se concatenar tem que se articular desenhar arquiteturas onde predomine a diversidade a liberdade e a criatividade esse é o meu ponto para dizer olha você tem razão mas para o próprio sistema o que interessa agora não é dominar as rotas de comércio não é dominar a energia A ou B mas é promover a inteligência o conhecimento e a tecnologia e isso você não promove na força quer dizer isso só prospera quando há uma complementariedade entre o interesse privado e esse ambiente que é público que é social que é coletivo e é só assim que conhecimento humano se desenvolve boa noite queria ver se dá para desenvolver mais a situação que a gente está cada vez mais vivendo de um contraponto de tipos de informação porque se de um lado tem uma informação que é extremamente controlada e dominada por grupos muito fechados existem poucas agências de notícia que determinam todos os tipos de informações que vão circular em grandes meios por outro lado a gente tem cada vez mais na internet uma quantidade de informações que vão surgindo sendo questionadas e questionando as informações oficiais e tudo isso num modelo de compreensão do valor como algo que é fluxo de informação e expectativas o fato de uma agência de validação de crédito e de expectativas dar notas X para determinados bancos ou determinadas seguradoras tem um peso que vai ter muita importância o fato de grupos estarem informando pela internet que não não está acontecendo isso em tal lugar tal governo está fazendo coisa diferente e a realidade aqui na rua não é a mesma isso desequilibra esse sistema todo queria ver se dá para falar um pouco mais sobre esse assunto acho que existe uma percepção de que o volume de informação a quantidade de informação realmente é avassaladora é o principal argumento em geral para você se conectar olha melhor você se conectar porque senão você não vai dar conta tem muita informação você se desconectar você perde essa informação e realmente é o que você está colocando e a qualidade da informação quem é que vai validar ou certificar essa informação como é que fica o garoto de 14 anos que foi lá e ficou milionário e o sujeito que foi fazer mestrado doutorado e no final vai ser contratado pela empresa do rapaz de 17 anos já bilionário há simetrias aí que são difíceis às vezes até de reconhecer mas acho que o ponto principal que você colocou é qual é a qualidade da informação e em última análise que critérios ou que mecanismos que instrumentos cada um vai ter para filtrar essa informação eu acho que não existe uma solução técnica para isso embora haja uma discussão que eu acho que é muito pertinente sobre os mecanismos de processamento dessa informação de tal forma que a gente possa achar o que precisa em vez de ficar realmente perdido que a gente possa inclusive achar o momento de se desconectar e não achar que só conectado a você está integrado à sociedade mas a questão dos filtros eu acho que é a grande fronteira hoje para esse debate então se eu pegar o exemplo claro aqui que a gente já mencionou o Facebook então o Facebook é ótimo minha vida passa a girar em torno do Facebook todo dia eu vou lá eu abro porque eu quero saber o que? o que os meus amigos estão falando e eu também vou postar alguma coisa que só os meus amigos vão saber então esse tipo de feudalização de circunscrição da informação a pessoas temas perspectivas são as que coincidem com as que eu já tenho é um mecanismo de filtragem que leva ao emburrecimento porque eu estou dizendo que o que aumenta a nossa chance como espécie como empreendedores como sociedade é a diversidade e eu estou usando a rede para criar um cercadinho onde eu só falo com as pessoas que pensam e gostam do mesmo tipo de cachorrinho que eu gosto ou que se enfim o que se chama de rede social na verdade é uma fragmentação onde cada um acaba se relacionando com um tipo de informação que é sempre o mesmo e é impressionante a mesmice do Facebook eu acho que agora talvez tenha mais gente percebendo isso mas é de uma mesmice extraordinária a taxa de redundância ou seja de informação que é apenas ruído que não acrescenta nada é enorme essa discussão ela está vindo com cada vez mais força e eu acho que ela tende a crescer como eu dizia não é ter acesso a informação mas é ter mais consciência de que o tipo de informação ou a qualidade da informação é relevante aí entram em jogo não apenas as nossas competências para filtrar adequadamente acho que é um aspecto técnico importante para saber filtrar como também dimensões que são na verdade externas à própria tecnologia por exemplo direitos que devem ser garantidos para que as pessoas façam o contraditório para que as pessoas possam inclusive apagar coisas que foram colocadas na rede que hoje é um grande problema como apagar é como uma tatuagem digital como é que eu vou apagar eu não gosto mais de dragão nas costas e agora não, mas eu tirei uma foto e está lá para sempre então são questões delicadas que dizem respeito exatamente ao ponto que você falou qual é o tipo de informação quem valida e se eu mesmo tenho a liberdade de alterar essa memória que a rede vai sugando independente da minha vontade depois como é que eu vou tirar aquilo do facebook então isso em áreas como bullying direitos humanos e mesmo direitos do consumidor é um problema porque você entra de repente dentro de uma plataforma dentro de uma ferramenta achando que aquilo vai filtrar a informação de forma adequada e na verdade ele está filtrando para você ficar o mais domesticado e previsível possível no seu comportamento nos seus hábitos principalmente no seu consumo gera gigantescas bases de dados big data que são usados então para reforçar apenas o controle que esses grupos que tem acesso a essa informação exercem sobre o nosso comportamento então eu acho que nós estamos numa época em que todos os dias quando eu leio notícias sobre internet e economia eu vejo essa tensão se manifestando entre o potencial de diversidade empreendedorismo criatividade e tendências muito fortes que dizem a internet vai mudar a sua vida e não é você que vai mudar a internet professor Gilson obrigado chegamos ao fim desculpem pedimos desculpas para quem não conseguiu nós estamos com o tempo de gravação esgotado portanto desculpem quem não conseguiu participar das perguntas ao vivo mas obrigado por essa clareza e generosidade de informações porque foram extremamente ricas para todos nós essas reflexões tão difíceis da gente encontrar sobre o dinheiro economia são temas tão complexos na nossa sociedade atual lembramos que na sexta-feira que vem para terminar esse módulo especial que pensa a internet e as mudanças em nossa vida teremos o curador Bernardo Sorge falando sobre internet e vida cotidiana portanto todos vocês estão convidados para estarem aqui a próxima sexta-feira na TV Cultura o café filosófico de domingo será a evolução da família com o psiquiatra Joel Birman sempre às 22 horas no domingo gostaríamos de encerrar o dia agradecendo especialmente ao nosso convidado de hoje obrigado obrigado aplausos 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 tchau 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 Obrigado.